Pelas regras, os produtores deverão fornecer, nas caixas e embalagens, informações como nome, endereço, lote e data de fabricação dos produtos. Que é basicamente a rotulagem por meio de um QR Code ou por um código de barras, com a identificação do comprador, do vendedor, do produtor. Com essas informações, o Ministério da Agricultura e as Vigilâncias Sanitárias dos Estados e Municípios vão poder avaliar a quantidade de defensivos usada na produção e quem é o produtor responsável por aquele alimento. Para isso, os programas de monitoramento vão retirar amostras dos produtos nos pontos de venda e enviar para os laboratórios, que fazem a análise. No primeiro grupo de alimentos monitorados, estão frutas como a maçã, a uva e o tomate, além de verduras, legumes e hortaliças, como batata, pepino, repolho e alface. A ideia do sistema é evitar que produtos como esses cheguem na mesa do consumidor com excesso de agrotóxicos. O sistema quer rastrear também se durante a plantação for usado os produtos que são proibidos no Brasil ou que deveriam ser usados apenas no cultivo de verduras e frutas específicas. Se a gente consegue identificar aqueles produtos que têm o maior índice de contaminação, o maior índice de não conformidade, e a gente consegue localizar, identificar o problema, é uma forma de você assegurar que aquele alimento chegue mais seguro ao consumidor.